Amigo alternativo a última divisão nacional vai começar. Podemos finalmente comemorar porque a Série D vai começar agora nesse mês de setembro e uma coisa que a gente gosta sempre de fazer aqui antes de iniciar a Série D é destacar os estreantes. Ainda mais na edição desse ano que você tem estreantes muito tradicionais e também estreantes novos times recém fundados. Tem várias atrações e vou contar todas depois da vinheta. E já quero deixar a dica para você acompanhar as notícias da Série D com o aplicativo OneFootball. Você pode acessar o link que está aqui na descrição, baixar o aplicativo e aí lá você coloca que quer acompanhar a Série D e aí ele vai configurar todo o aplicativo exatamente para você ter as notícias da última divisão e também dos campeonatos que você quiser. O aplicativo é completo, tem vários campeonatos que você pode acompanhar, times, jogadores, tem vídeos, tem as transferências, enfim, tem várias funções do aplicativo OneFootball conhece. Primeiro quero só fazer uma observação que era para a gente ter 16 estreantes na Série D, porém o Luverdense desistiu da competição um pouco antes. Agora em agosto acabou desistindo da competição, alegou que ia ter dificuldades por causa de Covid, problemas financeiros. o Luverdense está numa situação bem delicada, perto até de fechar as portas mesmo. Quem ficou com a vaga foi o Sinop, que não aparece aqui na lista dos estreantes porque já disputou a Série D. Agora vamos lá falar apenas dos times que estão disputando a Série D pela primeira vez. ABC Esse é o time mais tradicional entre os estreantes. Provavelmente você conhece um time que tem mais de 100 anos de história e tem a fama de ser o maior campeão de uma mesma competição no mundo inteiro. Recentemente o time conquistou esse poço, superando o Rangers da Escócia, porque conquistou 55 campeonatos estaduais e o Rangers tem 54 títulos escoceses. Então ABC se tornou a maior competição de uma competição, maior campeão de uma competição. E não é apenas claro estadualmente que o time é relevante, já disputou a Série A 14 vezes, já venceu a Série C em 2010, mas agora 10 anos depois está nessa situação um pouco mais delicada de disputar a Série D porque caiu em 2019, saiu da Série C. Em 2020 o ABC está indo bem no estadual mais uma vez, já garantiu vaga na final porque conseguiu vencer o primeiro turno, foi bem no segundo turno, mas nas competições fora do Rio Grande do Norte não foi tão bem. Foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, até brigou ali pela classificação até a última rodada, mas não conseguiu e depois foi eliminado e também foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. Tem como principal alça um jogador conhecido, o atacante Paulo Sérgio, que já jogou no Flamengo, está fazendo muitos gols por lá. Vamos ver se ele consegue se destacar nacionalmente. O ABC estará no grupo A4 com Central Coruripe, Frei Paulistano, Itabaiana, Jaciobá, Potiguar de Mossoró e Vitória da Conquista. Afogados da Engazeira O Afogados é um time que se tornou bem famoso no começo do ano porque conseguiu surpreender o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Uma das maiores zebras da história da Copa do Brasil e até com uma coincidência incrível porque o time foi fundado na mesma data que o Atlético Mineiro foi eliminado pelo Raja Casablanca no Mundial de Clubes, mesma data de outra zebra histórica, negativa, mas histórica do Atlético Mineiro. A gente já falou bastante aqui sobre a história do Afogados. Tem relações com a Yane Marques, por exemplo, com o Tite. A gente falou isso no vídeo sobre o Afogados logo depois dessa zebra. Então vou deixar aqui na descrição, no card, para você dar uma conferida e conhecer mais sobre o Afogados. Tanto em 2019 quanto em 2020, o Afogados chegou na semifinal do Campeonato Pernambucano. 2019 foi muito surpreendente, 2020 pouco mais esperado. Mas o time enfrentou um grande problema depois do estadual que foram as saídas do técnico Pedro Manta e do goleiro Alaph. Goleiro que foi grande herói na vitória contra o Atlético Mineiro. Chamou muita atenção por causa do Boné no jogo à noite. Era um jogador pouco folclórico. Acabou anunciando a saída dele do Afogados logo depois da eliminação no Campeonato Estadual. Então dois grandes problemas para a Série D. O Afogados está no grupo A3, junto com a América de Natal, o Atlético de Cajazeiras da Paraíba, o Campinense, o Floresta, o Globo, o Guarani de Sobral e o Salgueiro. Aquidauanense Esse também é um time fundado recentemente, foi fundado em 2001. Depois teve dificuldades, chegou até a se licenciar em 2017, mas voltou em 2018 e em 2019 foi vice campeão do Mato Grosso do Sul. Conseguiu uma campanha muito boa que garantiu a vaga na Série D e estava sendo líder da competição do Mato Grosso do Sul até a parada por causa da quarentena. A competição por lá ainda não voltou e isso causou uma grande dificuldade, porque vários jogadores saíram do clube sobraram apenas três e aí o time vai preencher ali o elenco com vários jogadores sub 20, até jogadores emprestados do União ABC, um time com o qual o Aquidauanense tem parceria. Então realmente vai com um time bem fraco para disputar uma preliminar. Vale lembrar que dessa vez a Série D tem uma preliminar ali com quatro confrontos de times que depois depois que vencer essa preliminar vão entrar na fase de grupos. O Aquidauanense vai enfrentar o Real Noroeste, outro time estreante, mas um time bem mais difícil. Então complicado realmente para o Aquidauanense conseguir passar dessa fase preliminar. Atlético de Cajazeiras Esse já é um time um pouco mais tradicional da Paraíba, foi fundado lá em 1948. Tem um título estadual, é um título um pouco polêmico ali, porque foi decretado depois de um W.O., tem gente que divide esse título, mas é um título estadual do Atlético de Cajazeiras. Em 2019 o time ficou na terceira posição. É um time que tem se estruturado até razoavelmente a nível estadual. Contrata, de vez em quando aparece até no nosso mercado alternativo, contratando alguns jogadores famosos, jogadores alternativos, alguns veteranos. E aí fez essa boa campanha em 2019 e em 2020 estava indo bem antes da pandemia. Estava liderando o grupo dele e depois acabou. Depois da pandemia foi eliminado na primeira fase, não conseguiu sucesso no estadual. E tem como principal atração o técnico, o Ederson Araújo, que é um técnico de 38 anos e que é conhecido como o Guardiola do futebol amador, porque ele venceu uma Copa Kaiser no passado e aí ganhou essa fama de Guardiola do futebol amador. O Atlético de Cajazeiras está no grupo A3, com Afogados da Engazeira, América de Natal, Campinense, Floresta, Globo, Guarani de Sobral e Salgueiro. Futebol Clube Cascavel. Esse clube foi fundado em 2008 pela família do ex-lateral Belete, que hoje em dia já não tem mais vínculo com o clube. E é importante reforçar que esse clube não pode ser confundido com o clube recreativo Cascavel, que é outro clube da mesma cidade, praticamente o mesmo nome, gera muita confusão, mas não é a mesma coisa. Esse clube recreativo é um pouquinho mais velho e não está numa fase tão boa quanto o FC Cascavel. Essa boa fase veio principalmente em 2020. Em 2019 o time ficou na sétima posição no Paranaense, mas em 2020 o time chegou a liderar boa parte do primeiro turno da primeira fase e depois chegou na semifinal. Então realmente montou um time muito interessante antes da pandemia. depois durante a quarentena muitos jogadores acabaram saindo para vários clubes e o time foi desmanchado, mas ficou o técnico que é um técnico muito interessante, é o Marcelo Caranhato, técnico de 43 anos que vale ficar de olho, monta o time de forma ofensiva e de repente vai preparar o Cascavel para surpreender nessa Série D. E vale destacar um detalhe alternativo que é um atacante nigeriano que tem no elenco do FC Cascavel é o Iberi Ossinache, jogador que foi campeão mundial sub 17 em 2015. O FC Cascavel está no grupo A7, que é um grupo bem complicado com Bangu, Cabofriense, Ferroviária, Mirassol, Nacional do Paraná, Portuguesa do Rio e Toledo. Frei Paulistano. Esse é um time que foi fundado em 2016, então praticamente está sendo apresentado ao futebol nacional agora, mas se destacou muito no Campeonato Sergipano, chegou a ser campeão estadual em 2019. Antes disso fez algumas contratações de destaque que também serviram de apresentação, contratou o Carlinhos Bala, chamou a atenção da mídia quando contratou um balotel genérico também, foi bem curioso e em 2019 conseguiu fazer uma campanha excelente, sendo campeão estadual lá em Serginho. Em 2020 o Frei Paulistano não foi tão bem, ficou em quarto lugar, conseguiu se classificar para o quadrangular final do Campeonato Sergipano, mas não foi bem no quadrangular, acabou ficando na quarta posição e chega agora para disputar a Série D com um técnico de certa forma emprestado, que é um técnico que se destacou no time vice campeão do Campeonato Sergipano, Paulo Foiane realmente fez um bom trabalho no Sergipe e chega agora de certa forma emprestado para o Frei Paulistano e agora entre o elenco ali do Frei Paulistano, o que tem de galáctico do sertão é o Ramalho, o volante Ramalho, mega veterano aí que passou pelo São Paulo, Santo André, ele está lá no Frei Paulistano, é um dos líderes do elenco. E o Frei Paulistano está no grupo A4 junto com ABC, Central, Coruripe, Itabaiana, Jaciobá, Potiguar de Mossoró e Vitória da Conquista. Goiânia. Agora volto a falar de um time mega tradicional, um time fundado em 1938, que já foi muito dominante lá no estado de Goiás, venceu 12 títulos estaduais, vários deles em seguida. A gente já até fez um vídeo sobre o Goiânia, um vídeo na série Gigantes Adormecidos, que é bem legal, bem completo. Também vou deixar aí nos cards, na descrição, vale a pena dar uma conferida, porque realmente é muito interessante e é um gigante que estava adormecido e está começando a acordar novamente. Fez uma ótima campanha em 2019, chegando nas semifinais e conseguiu essa vaga na Série D. Em 2020, o Goiânia não começou bem a temporada. Antes da paralisação, por causa da pandemia, o time estava na décima posição do Campeonato Goiano, passando por várias mudanças, obviamente depois da quarentena mudou tudo, inclusive o técnico Finazzi. Lembra do Finazzi, jogador que passou pelo Corinthians e por vários outros clubes? Pois é, ele virou treinador, vai ter a primeira experiência dele como técnico exatamente no Goiânia, na Série D. Vai ser uma das grandes atrações da Série D. Outra novidade do Goiânia para a Série D é o escudo. O time mudou de escudo, tinha um escudo que eu achava muito bonito, realmente bem tradicional, original, bem marcante. Mudou, acho que não ficou muito pior assim, não acho que ficou feio, mas é que eu gostava muito do anterior. E aí eles fizeram uma modernização aí, tem toda uma explicação e tal, mas enfim. Diga aí nos comentários o que você achou dessa mudança de escudo. O Goiânia está no grupo A5, junto com Águia Negra, Aparecidense, Goianésia, Operário de Várzea Grande, União Rondonópolis, Vitória e o vencedor do jogo entre Real Noroeste e Aquidauanense. Jaciobá Esse time fica na cidade alagoana de Pão de Açúcar. Antigamente essa cidade se chamava Jaciobá, por isso o clube tem esse nome, mas a cidade se chama Pão de Açúcar. E é um time que ficou licenciado por muito tempo recentemente. Por isso talvez você nem tenha ouvido falar. É um clube que ficou licenciado de 2000 a 2018, mas aí em 2018 voltou, já foi campeão da segunda divisão. E aí fez uma boa campanha em 2019, conseguiu se classificar para a Série D. E aí em 2020 está com muitas dificuldades. O time chegou a ficar até em oitavo colocado. Seria rebaixado, mas o rebaixamento foi cancelado no campeonato alagoano. E aí na Série D o clube conseguiu uma parceria com o CSA para ter alguns jogadores jovens emprestados. E isso é uma das principais esperanças do time para fazer uma boa Série D. O Jaciobá está no grupo A4, junto com ABC, Central, Coruripe, Frey Paulistano, Itabaiana, Potiguar de Mossoró e Vitória da Conquista. Giparaná Esse é um dos maiores clubes lá de Rondônia. Um clube que existe já desde os anos 50. Se profissionalizou em 91 e se tornou um dos maiores campeões estaduais. Tem nove títulos. Só que o último título foi em 2012. Recentemente foi vice-campeão. Em 2019 foi vice-campeão. Conseguiu com isso a vaga na Série D. E em 2020 estava indo bem até a parada do Campeonato Estadual. O Campeonato Estadual lá ainda não voltou. Um dos destaques do time tem um nome bem curioso. É o Watchman. Ele já comentou que o pai dele se inspirou nos quadrinhos para dar esse nome para ele. Mas ele falou que nem se importa, não conhece e tal. Mas ele é um dos artilheiros do Campeonato Estadual com quatro gols. E pode ser um destaque da Série D. Vamos ficar de olho. O Giparaná vai disputar uma daquelas preliminares da Série D. Vai enfrentar o Nacional do Amazonas. Juventude Samas. Esse clube do Maranhão tem uma história curiosa em relação ao nome. Ele é chamado assim Juventude Samas porque ele atualmente está na cidade de São Mateus. Tem um apoio muito forte lá da prefeitura. Depois de ficar muito tempo licenciado ele voltou ativo exatamente por causa dessa parceria com a Prefeitura de São Mateus. Mas ele foi fundado na cidade de Caxias. Caxias no Maranhão. Então é um time Juventude fundado em Caxias. Mas claro que não é o Juventude de Caxias do Sul. De Caxias lá do Rio Grande do Sul que está na Série B. Mas enfim atualmente é o Juventude de São Mateus. Juventude Samas. E como é um clube que recentemente voltou ao futebol profissional em 2019 estava na segunda divisão estadual. e conseguiu se classificar para a Série D porque venceu a Copa FMF. A Copa do Maranhão e aí garantiu a vaga na Série D. E em 2020 na elite estadual conseguiu fazer uma boa campanha e está na semifinal maranhense. Vai enfrentar o Sampaio Corrê. Mas já foi muito bem também em 2020. Outra curiosidade de 2020 é que o time já teve 26 jogadores infectados pela Covid-19. Coisa realmente foi complicada no Maranhão por um período e aí o time teve 26 jogadores infectados. Outra curiosidade é que o clube tem umas tecnologias bem diferentes. Tem um aplicativo próprio e tem um podcast próprio que vale acompanhar. É o podcast Poracast. O Juventude Samas está no grupo A2 junto com Autos do Piauí, Motoclube, River, Santos do Amapá, São Raimundo de Roraima, Sinop e o vencedor da preliminar entre Baré e Ipiranga do Amapá. Real Noroeste. Esse é um clube recém fundado fundado em 2008 mas que está crescendo muito bem. É um time bem interessante vale ficar de olho. É um time que participou da formação do atacante Richarlison. O Richarlison que está no Everton jogou nas categorias de base lá do Real Noroeste foi revelado por lá. E aí o clube inclusive recebeu muito dinheiro pelas transferências por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA e tal direitos econômicos. O jogador estima-se que o jogador já rendeu 10 milhões de reais para o Real Noroeste. Realmente clube que está se estruturando e é o maior vencedor da Copa Espírito Santo. Tem quatro títulos da Copa Espírito Santo ainda não tem um campeonato estadual. foi vice campeão em 2018 em 2019. Em 2020 o Real Noroeste terminou a primeira fase em terceiro colocado. O campeonato capixaba ainda não voltou vai votar só em novembro né. E vale destacar aí que enquanto estava rolando quarentena pandemia né. O time passou bastante tempo treinando a mais do que outros clubes né. Eles isolaram parece que isolaram jogadores na zona rural do Espírito Santo e aí conseguiram manter treinamentos. O Ministério Público chegou até fazer consultas para esclarecer o que estava acontecendo. Parece que houve uma pausa mas o clube voltou logo a treinar. E isso de repente pode dar alguma vantagem competitiva aí para o Real Noroeste que vai disputar a fase preliminar né. Como eu disse contra o Aquidauanense. São Luís de Ijuí. Vou destacar aqui cinco glórias desse time gaúcho muito importantes. São três títulos da segunda divisão gaúcha conquistados em 90 2005 e 2017. Também eles se orgulham muito de um empate com a Seleção Brasileira. Seleção Brasileira de Falcão enfrentou São Luís no Amistoso empatou por 0 a 0. Uma seleção que tinha aí Cafu, Branco, Renato Gaúcho, Tafarel. Então realmente tem motivos para se orgulhar. E é o time que revelou Paulo Baier. O mito Paulo Baier. Será que revelou ou Paulo Baier fundou o clube na verdade né. Porque afinal de contas Paulo Baier é o Highlander brasileiro. Mas brincadeira da parte Paulo Baier foi revelado lá na década de 90 né. Pelo São Luís jogou por lá. E aí depois rodou pelo futebol brasileiro inteiro né. Em 2019 o São Luís foi muito bem. Chegou na quarta posição do Campeonato Gaúcho. Por isso garantiu a vaga na Série D. Mas em 2020 está bem mais complicado né. O time ficou na zona de rebaixamento do Campeonato Gaúcho. Não vai cair por causa da pandemia da quarentena. O rebaixamento foi suspenso. Foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. E teve um momento muito triste que merece ser muito criticado aqui. Porque o time teve um caso de racismo. Torcedores praticaram racismo contra o jogador do Caxias. E aí o clube foi até punido. Vai perder pontos no gauchão de 2021. Então realmente lamentável. A gente tem que reforçar aqui que vidas pretas importam né. E realmente tem que criticar essa parte da torcida que praticou esse ato de racismo. O São Luís está no grupo A8. Junto com Caxias, Joinville, Marcílio Dias, Novo Horizontino, Pelotas, São Caetano e Tubarão. Toledo. Esse também é um clube que foi fundado bem recentemente em 2004. E aí já fez algumas boas campões no Paranaense. Em 2019 foi muito bem. Foi vice campeão paranaense. Conseguiu vencer um turno. Surpreendeu bastante. Em 2020 foi muito mal. Ficou na décima posição. Lutou contra o rebaixamento né. E aí começou o ano com o técnico Paulo Baier. O técnico Paulo Baier que eu citei antes já virou técnico né. E passou pelo Toledo rapidamente. Agora quem está como treinador é o Davi Lima. Que é um cara que tem uma carreira muito alternativa. Ele já treinou times no México, na Bolívia, no Belize. E está comandando lá um jogador japonês. Tem um japonês no elenco Kaito Katsuya de 22 anos. O Toledo está no grupo A7 com Bangu, Cabo Friense, FC Cascavel, Ferroviária, Mirassol, Nacional do Paraná e Portuguesa do Rio. Tupinambás. Esse é outro clube centenário. Foi fundado em 1911. Mas é pouco conhecido porque por muito tempo ele disputou apenas campeonatos cidadinos ali na região de Juiz de Fora. Ficou licenciado por muito tempo. Teve uma época até que ele se juntou com outros times de Juiz de Fora. Formou a cooperativa Manchester. Mas isso durou muito pouco tempo. Foi lá na década de 90. Foi de 93 a 95. E aí agora recentemente ficou muito licenciado. Ficou muito tempo licenciado depois. E recentemente voltou ativa. Principalmente por causa do dinheiro recebido por ter formado o lateral direito Danilo. Participou da formação e aí recebe aquele dinheiro a cada transferência pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. E o Danilo teve várias transferências. Saiu do Santos. Foi para o Porto. Real Madrid. Manchester City. Juventus. E aí um pouquinho que o Tupinambás ganhava a cada transferência acabou ajudando o time a se reestruturar. Mas o Tupinambás ainda não conseguiu uma grande campanha no Campeonato Mineiro. Conseguiu essa vaga na Série D por ter ficado na oitava posição do campeonato no ano passado. 2019 e em 2020 foi muito mal. Teve quatro treinadores durante o estadual. Não conseguiu sequer uma vitória. Foi rebaixado junto com Vila Nova. Mas os dois clubes estão tentando nos bastidores cancelar esse rebaixamento por causa da quarentena. O Tupinambás está no grupo A6 junto com Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira, Caldense, Gama, Palmas, Vila Nova e o vencedor da preliminar entre Tocantinópolis e Brasiliense. Vilhenense Esse time foi fundado em 2017, muito recente. O empresário Waldir Kurtz era investidor, patrocinador, torcedor lá do Vilhena Esporte Clube, time da mesma cidade. Mas resolveu sair e criar, fundar um novo clube em 2017. E aí em 2018 o time já fez uma boa campanha, venceu um turno e em 2019 veio o título que garantiu a vaga na Série D de 2020. No campeonato estadual de 2020 o time desistiu. Durante a quarentena anunciou que não ia disputar mais o campeonato estadual e chega agora para disputar a Série D com uma novidade que é um técnico bem novo. É o Felipe Romário que tem apenas 31 anos. O Vilhenense está no grupo A1 com o Atlético Acreano, Bragantino do Pará, Fast Club de Amazonas, Galvez, Independente de Tucuruí do Pará, Rio Branco do Acre e o vencedor do jogo entre Giparaná e Nacional do Amazonas. Normalmente os amigos alternativos pedem muito para a gente fazer análises, dar palpites de quem vai subir na Série D. A gente não costuma acertar muito, somos muito bons nisso, até porque é muito difícil. Série D, Série B, tudo muito imprevisível, os times contratam muito em cima da hora, estão se formando. Poucos ainda mais agora que poucos disputaram, nem todos disputaram estaduais, então está difícil. Mas assim, dá para ver aí pelo que eu falei das notícias e tudo mais que os times que mais chamam a atenção são o ABC e o Real Noroeste. Acho que vale ficar de olho nesses dois clubes e duas atrações grandes são o FC Cascavel por causa do técnico Marcelo, técnico bastante ofensivo e o Goiânia também por causa do técnico, também por causa da tradição. Mas o técnico Finase é realmente uma grande atração para essa Série D. Agora só lembrando as datas da Série D, começa agora a fase preliminar no dia 6 de setembro, depois uma semana depois já tem os jogos de volta da fase preliminar e no dia 19 começa aí sim a fase de grupos com todos os clubes. E as decisões de quem sobe vão acontecer só em janeiro, por causa de todo esse adiamento da quarentena, as decisões ficaram lá para janeiro. É claro que Última Divisão vai estar de olho em tudo isso, então já deixo o convite para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações que a gente vai fazer vários vídeos sobre Série D. Também vai acompanhar muito nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, a gente está sempre publicando tudo sobre isso, então realmente acompanhe, siga a gente, curta lá nossas páginas e a gente vai estar sempre fazendo. Fique de olho no nosso site também, a gente vai fazer vários aquecimentos para a Série D em breve, vamos publicar em breve, ultimadivisão.com.br. Confira tudo isso, acompanhe Última Divisão em todas as plataformas e vamos ver essa Série D que vai ser realmente muito divertida. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.